Seu amor dentro de mim É um calafrio Sua respiração embala É poesia Parece só um sonho bom Mas é verdade Que dói, aperta o coração Como a saudade Me sinto leve como um anjo apaixonado Tô topiando por aí como um tornado O seu olhar, me beijar ou me faz ferida Como se eu te devesse mais amor de outra vida O nosso amor O nosso amor é um jeito antigo de querer É valsa e te chocar É o riso aberto do futuro Me chama amor Me espere até amanhã O nosso amor O nosso amor É um jeito antigo de querer É valsa e te chocar É o riso aberto do futuro O nosso amor O nosso amor É o riso aberto do futuro Seu amor dentro de mim É um calafrio Sua respiração embala É poesia É o riso aberto do futuro Parece só um sonho bom Mas é verdade Que dói, aperta o coração Como a saudade Me sinto leve como um anjo apaixonado Estou topiando Estou topiando por aí Como um tornado O seu olhar, me beijar ou me faz ferida Como se eu te devesse mais amor de outra vida O nosso amor É um jeito antigo de querer É valsa e te chocar É o riso aberto do futuro Me chama amor Me espere até amanhã Me espere até amanhã O nosso amor É um jeito antigo de querer É um jeito antigo de querer É valsa e te chocar É o riso aberto do futuro Me chama amor Me espere até amanhã 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 Obrigado.